Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô, alô Todas as tardes aqui na sua Antema 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira Do Jardim Zoológico Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral Como ontem já havíamos avisado Hoje é a primeira vez que estamos de regresso a estúdio E por isso tivemos que preparar um convidado Que, vamos cá ver, prestigiasse Prestigiasse o regresso a estúdio E assim achamos que devíamos convidar Um médico Um médico é sempre bom Um médico dá sempre É sempre uma referência, não é? As pessoas confiam em médicos Depende do médico Não estava aqui a ouvir completamente Estava entretanto aqui a tirar a máscara Mas tudo bem, tudo bem Ok, olá Olá Nós estamos de máscara Mas temos aqui uns vidros Temos uns vidros Completamente estanques E absolutamente fiáveis Portanto, estamos absolutamente dentro daquilo que é Uma organização preventiva Para evitar a Covid Fantástico Peraí, uma coisa é certa De repente comecei a ouvir o seu nome Sim E percebi que era muito popular Quando um dia Disse à minha mãe Que eu ia entrevistar E ela disse-me que o conheci perfeitamente Opa, isso é um orgulho fantástico Conheço perfeitamente Disse a minha mãe Isso é muito bom A senhora costuma ouvir? É, e ver? Sim, costuma Pronto E fica agradada quando me vê e ouve? Ah, isso não sei A partir de assim A partir de assim Ela falou com... Pareceu-me com entusiasmo Bom, está bem Ok, já é positivo Sim, mas de repente a verdade é que se tornou uma figura muito popular A sua mãe ou eu? Não O doutor é que se tornou muito popular Ok, estava a brincar consigo Eu sei Olha, recebeu o meu livro? Está aqui o livro Ah, que lindo Mas há aqui uma pergunta que eu lhe quero fazer De repente tornou-se uma estrela mediática Não gosto nada disso Mas é verdade que sim Ouvi dizer que foi um furor na Feira do Livro Foi isso, é verdade Tivemos lá uma fila importante E às tantas os meus editores Particularmente o Rui Conceiro Estava muito entusiasmado Porque de facto era a fila E enfim, com maior gente Com mais gente Na Feira do Livro A feira que eu vi Não é a feira A fila que eu vi com mais gente Sempre na Feira do Livro Sim Sabe com quem é que foi? Deixa-me pensar Vamos Tem a ver também com o Rui Conceiro Tem a ver com o Rui Conceiro Ah, então não tenho dúvida nenhuma Cristina Ferreira É verdade Só podia Foi a Cristina Ferreira Claro, claro Para cima de Não sei Nunca tinha visto uma fila assim Na Feira do Livro Nem Lobantunes Nem Zé Luiz Peixoto Nada Sim, sim, sim Mas não vai ser resposta Porque eu trago-lhe aqui E trago aos nossos ouvintes Da Antena 3 Aqui uma notícia Muito interessante Que é qual? Mandaram-me ao bocadinho Uma fotografia Com uma notícia Neste momento O meu livro O Médico da Casa Está em top One Nas vendas da Bertrand Top one Top one Ou seja Imagina se estava em primeiro lugar Está em primeiro lugar É ainda mais do que primeiro E esta, hein? Incrível Muito parabéns Eu fico muito satisfeito É uma notícia em primeira mão É uma notícia em primeira mão De um primeiro lugar É a primeira vez que está em primeiro lugar Em alguma coisa Não, nem pensar nisso Eu quando fiz o concurso Para especialistas dos hospitais Fui o primeiro classificado Toma É verdade Éramos largas centenas Sabe porquê que eu fui Já agora sabe que eu vinha para cá A ter consigo E estava a pensar Com muito gosto E agradeço desde já o convite Que é de facto um prazer muito grande E um orgulho para mim Obrigado, Alvin Vinha para cá E vinha a pensar Que eu sempre fui bom em prova oral Verdade Verdade Há pessoas que ficam nervosas Não, não, não Eu adoro Já não fazem tantas provas orais Não, não Eu adoro esta coisa Percebe? Não tenho a paixão A repatar ali a escrever Bom, mas isto para lhe dizer o quê? Quando fiz o concurso Para especialistas dos hospitais Nós éramos várias centenas E eu fiz Nós tínhamos ali Três provas Uma prova curricular Que era o currículo VT Portanto aquilo que nós tínhamos feito Até aquela altura Ao longo da nossa vida hospitalar Depois era uma prova prática E uma prova, digamos, oral E a prova oral Deu-me três dezenovos Fui os únicos três dezenovos Daquele concurso Portanto já era bastante bom na oralidade Ora muito bem E portanto quando eu vinha para cá A pensar A prova oral Isto tem tudo o meu ADN E cá estamos nós Eu não tenho a menor dúvida Que vai sair daqui com boa nota Acho que sim Acho Tenho a certeza Aliás Uma coisa que eu tenho obrigatoriamente Preocupar Preocupar não De perguntar Já é a segunda vez Estou com dislexia hoje É um problema que eu tenho Dislexia Temos que falar sobre isso Mas temos que falar sobretudo Sobre aquilo que está a acontecer Sinto que as pessoas estão mais tensas Sinto que há novas doenças Nunca como agora E se calhar ainda bem Isto é, é mau isso ter acontecido Mas ainda bem que se fala De forma tão aberta Sobre doença mental Há que dizer que neste programa Na prova oral Nós devemos ser claramente Um dos programas de rádio Que mais vezes abordamos esse assunto É um assunto que nos interessa muito Primeiro que achamos nós Que nós, enquanto apresentadores Que não temos boa saúde mental E isso deve ser muito Múltiplos fatores Muito bem Nomeadamente o nosso auditório Já agora Dizer ao nosso auditório Que também gosta de temas Sobre saúde mental Gosto Gosto muito Até posso contar aqui A si E ao nosso auditório Esta curiosidade Que aliás eu penso Que é mais ou menos pública Eu quando vim para a medicina Era para ser psiquiatra Mas? Mas Mas porque é porque Se queria entender a si próprio Claro A grande maioria das pessoas Que vão para a psiquiatria Para a psicologia É para se entenderem Sim, sim Eu penso que é uma forma De autocompreensão E até autocura Acho que sim Acho que sim Há muitos médicos Que vão para a medicina Alguns para se autocurarem Outros para Sei lá Eu conheço uma médica Que foi para a medicina Para tentar ajudar a irmã Ok Por exemplo Sim, sim Olha Ocorreu-me agora isto A história Digamos Do tratamento Das pedras no rim Por exemplo Nasceu De um indivíduo Que era oficial do exército E a mulher Sofria de pedra no rim E portanto A necessidade Faz o homem E ele conseguiu Encontrar um método Para destruir Digamos Essas pedras da mulher E portanto Assim nasceu Aquela terapêutica Que nós hoje ouvimos Falar muito De tratamento De litotrícia A litotrícia Não é laser É litotrícia Das pedras do rim E até também na vesícula Nunca tive Nunca teve Felizmente Porque a coma terrenal É uma coisa Horrível Eu vou dizer um palavrão Lixada Lixada não é um palavrão Mas vai para criar A expectativa Sim claro Será que no futuro Eu penso sempre No futuro da medicina E espero Que quando eu chegar A uma idade avançada Se é que vou chegar A uma idade avançada Não é verdade Mas Se ler o meu livro E fizer metade das coisas Que lá estão Vai chegar a uma idade avançada De vida longa A partir das pessoas Que estão a nascer agora Os bebés Que estão a nascer agora Vão durar Até que idade? Ouça Se tudo correr bem Se não forem atropelados Aqui na Segunda Circular Etc Etc Mas podemos Expectar Uma vida À volta dos 100 anos Realmente já estamos aqui A atingir limiares Muito interessantes A expectativa de vida Ao fim Aumentou Extraordinariamente E isto deve-se Acima de tudo Aos cuidados básicos De saúde Sabe que em saúde Os cuidados básicos São extraordinariamente Importantes O lavar as mãos É importantíssimo Isso é uma coisa boa Da pandemia Claro Claro O que é que é Esta que está acontecendo Com a pandemia? Por exemplo As pessoas estão Dando-as a falar sobre isso Cada um tem o seu Prognóstico Eu ontem Neste programa Falava Que realmente Os cumprimentos O beijinho Incita a desaparecer As pessoas já não dão Os dois beijinhos Mas depois tocam-se De outra maneira Que é abraçando-se Há muitas pessoas Que se abraçam Sim Sabe que os franceses Dão três beijos Será que agora dão? Do outro Do outro Eu trato alguma comunidade francesa Claro E eles neste momento Dão mais a cotovelada E a punhada Do que o beijo Percebe? Vão mais por aí Doutor Mas quem já estava Muito à frente do seu tempo Era os Betes Ali a linha de Cascais Que só dão um beijo Sim, sim E agora é bem mais seguro Isso, um beijo E assim um bocado De raspão Sim, muitas vezes Aquele beijo no ar Não é? Isso O doutor mora onde? Eu moro ali ao pé Do Hospital de Santa Maria Ao lado da Maló Clínica E... Queria viver É lá naquele edifício Parece bom Sim Aqueles edifícios Já não são muito recentes Mas são de uma boa construtora Da Teixeira do Arte Há um bom tempo E portanto gosto de estar ali Vivo no último piso Tenho uma ótima vista Sobre a cidade Está bem Sim, estou bem Eu não exijo muitas coisas da vida Sabe? Sou relativamente modesto Nas minhas escolhas Vou-lhe já fazer a pergunta Que sempre faço Há alguns convidados Com o seu perfil Que é O que é que a vida lhe ensinou, doutor? Ui Isso é terrível Você é mauzinho Olha, enquanto... Pronto Enquanto pensa Eu não queria pensar Queria dizer logo Percebe? Sim, sim Mas o que me ocorreu até agora Não vou transmitir Sou franco Não, não vou Estou a ser honesto Estou a ser honesto consigo Agora vou ficar curioso O que é que a vida lhe ensinou? Olha, que... Que o equilíbrio Do ponto de vista emocional O equilíbrio Do ponto de vista vivencial Isto é Vamos lá ver se eu consigo Exprimir isto O nós sermos equilibrados Evitarmos um bocado os extremos O dia muito mau O dia muito bom Se formos equilibrados Eu acho que isso é importante É importante para nós Conseguirmos projetar este equilíbrio Para as pequenas coisas do dia a dia Ou seja, sermos aquilo que hoje está muito na berra Que é termos uma inteligência emocional capaz Sabe uma coisa gira Agora que ninguém nos está a ouvir Eu vou dizer só assim Alvin Eu acho que sou estúpido Do ponto de vista matemático Claramente Sou um bronco Agora Do ponto de vista emocional Acho que sou uma pessoa muito competente E portanto isso tem-me resolvido muitas situações Particularmente em relação aos meus doentes Eu às vezes não consigo ouvir aquilo que me estão a explicar Sabe que o meu marido foi sargento na tropa E entretanto um dia quando ia a descer a escada caiu É claro Eu sou franco A minha mente voa para outros locais Mas depois consigo apanhar o todo E portanto isto penso que tem a ver com a nossa capacidade Com a inteligência emocional Mas voltando à sua questão Que me parece muito importante O que é que a vida me ensinou mais Vou-lhe dizer Eu penso que isto é quase que um acumular E que eu gosto de transmitir às pessoas É que não quero parafrasear o Ercatol Porque também não é propriamente a minha Bíblia Mas para lhe dizer que o aqui e agora é importante Ou seja, vivermos o momento Repara uma coisa Alvinho Nós passamos a vida a pensar que Epá, as próximas férias que vou não sei onde Essas sim vão ser as férias de sonho O próximo jogo não sei de quê Esse que sim é que eu vou ter prazer A próxima refeição Não, é este momento Ou seja, a nossa vida neste momento É eu estar aqui separado por esta prevenção de vidro Ou olhar para um rapaz simpático Que é o Alvinho Com um ar atento e inteligente E portanto... Muito É verdade E esta vivência que estamos a ter É irrepetível Mesmo que estejamos aqui à manhã novamente E à mesma hora É irrepetível E portanto devemos gozar este momento O aqui e agora é importante Doutor, porque é que se provou Por exemplo com esta pandemia Que a comunidade científica Quando reunida E perante o perigo De muitas pessoas morrerem Bem, rapidamente conseguiu-se Arranjar uma vacina Para esta pandemia Mas a verdade é que Algumas doenças Sei lá Aquela que preocupa mais as pessoas O cancro Ainda não foi Bem, ainda não Ainda não se conseguiu Arranjar uma cura Será que Se houvesse algo De muito semelhante Ao que aconteceu com a pandemia Imagine-se que agora As pessoas começavam Há muitas pessoas que morrem de cancro Mas imagine-se que agora Era uma rapidez muito maior E a comunidade científica Teria que se reunir Rapidamente Porque afinal O cancro agora Era uma coisa que se tinha Propagado Será que ia acontecer o mesmo? Será que mais rapidamente Se ia conseguir encontrar uma cura? Eu fiquei a pensar nisso Durante muito tempo a pensar Eu fiquei a pensar muito inteligentemente É isso Porque a questão É muito pertinente E enquanto você formulava a questão Eu ocorreu-me isto Durante os períodos Dos grandes conflitos mundiais A medicina E outras Enfim A área da aeronáutica Da tecnologia militar Avançaram estrondosamente Porquê? Porque era tudo tão emergente Era tudo Tão para ontem Que tinha de haver solução para tudo A necessidade de agressão Exatamente E portanto Esta questão da pandemia Obrigou A um esforço coletivo Muito intenso E portanto Eu também estou convencido De que se Por qualquer razão Amanhã Dia 3 de setembro Acordássemos com o mundo Todo ele com doença oncológica Nós haveríamos de avançar Muito mais E muito mais rapidamente Eu acho que o seu pensamento É correto Ou seja O investimento Que a comunidade científica faz É relativamente modesto Em relação a algumas situações Se tivéssemos maior acutilância Ok? Nós teríamos com certeza Maior capacidade De resolver muitas situações Neste momento Deixem-me só dizer Que este livro Que estamos a destacar No programa Chama-se O Médico da Casa José Carlos Almeida Nunes É médico especialista Em medicina interna E aqui promete Deixar-nos os melhores conselhos Para uma vida longa E saudável Doutor O que é que diria Às pessoas que nos estão a ouvir E garanto-lhe Que são muitas Para terem Uma vida Longa Mais longa Do que aquilo Que será expectável Sim Repare que há aqui Dois pressupostos Que eu como médico Acho que são sempre importantes Observar Por um lado Dar mais Digamos Anos à vida Mas também Dar mais vida Aos anos Eu sou daqueles médicos Que concorda Que há determinadas pessoas Quando atingem Um certo patamar De doença E desculpem-me Se eu vou ser um bocadinho Cru e nu A vida Já não vale tanto a pena Ok? Bom Mas qual é o grande segredo? O segredo acima de tudo Reside de uma coisa Muito importante Alvin Genética Ou seja Aquilo que eu trago Que é transmitido Pelos meus antecessores Pelos meus pais E não só Portanto A minha carga genética O meu ADN A minha capacidade genética De lutar contra o cancro Contra as doenças Cardiometabólicas A obesidade A hipertensão A deslipidémia É muito importante Mas depois Até quando a genética Não nos favorece Claro Era isso que eu lhe ia dizer A seguir Mas depois vem O segundo lado da questão Que é o nosso comportamento E realmente Se eu tiver uma genética Digamos que me defenda Do cancro Provavelmente Eu tenho menos risco De ter um cancro Do colon Do intestino Não é verdade? Do que uma pessoa Que já tem uma história Familiar de Mas Mesmo eu não tendo Essa genética Se eu me alimentar mal Se fizer uma alimentação À base de gorduras saturadas Se for um grande fumador Se ingir de álcool em excesso Se for sedentário Portanto Se eu acumular ao longo da vida Um comportamento Cheio de fatores de risco Mesmo tendo uma boa genética O risco De cancro Do colon Ao outro Claro que aumenta Digamos de uma forma exponencial Doutor Diga-me com sinceridade Qual é A coisa que faz Que não deveria Eu? Qual é o seu grande pecado? O meu grande pecado Ih, que pergunta Você faz cada pergunta Que parece Eu não estou aqui Para outra coisa Eu acho que sim Então, olha Ocorreram-me duas coisas Que não digo Mas a terceira Vou dizer Trabalho mais Eu, por acaso Não, mas isso é um não defeito Para essas noivas de Santa Antónia Que dizem sempre Ah, são muito teimosas Isso, isso Não Bebe? Fuma? Quer dizer Bebo socialmente só Em relação ao tabaco Não me lembro Porque eu tenho Tenho tido agora Ultimamente uns problemas Tremendos de memória A curto prazo Ricardo Salgado também tinha Curiosamente Exatamente E portanto O que é que se passa? Tiditei Há muitas pessoas com Isso Com problemas de memória E passando Qual era o outro pressuposto? Era Era fumar Ou beber Se fazia assim uma coisa Se comia muito Chocolate As coisas assim Não, 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 de todo Não sou adido aos doces Isso não, isso não Mas qual é o seu grande pecado? Eduquei-me nesse sentido Vou-lhe dizer Com muita clareza E com muita sinceridade Agora, enfim Saindo um bocadinho da brincadeira Eu acho que o meu principal pecado Barra defeito É ser uma pessoa obsessiva E se isto para mim É um pouco constrangedor Muitas vezes Agora não Mas aqui há uns anos atrás Eu quando acabava o meu dia de trabalho Num hospital Ou no consultório Eu tinha de deixar tudo muito arrumadinho As canetas no seu lugar Agora também não deixo uma caneta Para cada lado Mas quer dizer Mas se ficar vermelha Depois da preta Paciência Olha, então pipo ressá Mas esta obsessividade Tem um aspecto positivo Que é O transporte desta situação Desta minha característica pessoal Para os doentes É positiva Porque de facto sou E não estou a fazer autopropaganda Sou um bocado Razoavelmente muito obsessiva Em relação aos doentes E portanto este meu escrutínio De apurar a doença De perceber de onde é que vem E da continuidade de acompanhamento É sacrifício Mas por outro lado Em relação às pessoas Que eu acompanho e trato Eu penso que é benéfico Vou-lhe fazer uma pergunta incómoda Diga Pergunta incómoda é esta Não acha Que os médicos Não deviam fumar Isto é Os médicos não deviam fumar Em contexto hospitalar Isto é Nem dentro do hospital Nem fora do hospital Devia haver uma proibição Total Se é verdade Total E acho que está aprovado Eu contra mim falo Que eu sou fumador social Não devia ser proibido Não faz sentido nenhum O médico está a falar Não faz sentido nenhum Mas eu vou-lhe contar Uma coisa curiosíssima Que as pessoas vão achar Se calhar Pouca graça Mas vou contar Vamos Nos meus primeiros anos Era eu interno No hospital de Santa Marta Aqui em Lisboa Nós fumávamos Na enfermaria Que é uma coisa completamente E é absolutamente inadmissível Eu lembro-me de ir a consultas E o médico O meu médico estará fumado Isso Pronto Agora Respondendo à sua pergunta Eu não tenho dúvida Nenhuma Até porque O tabagismo É das situações Que nós podemos evitar Com maior Digamos Acurância Para evitar morte Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma O tabagismo Praticado por um médico De uma forma pública E muito particularmente No local de trabalho Devia ser Completamente Digamos Proibido Eu não gosto De este termo Proibido Por ser Evitado Aquilo que nós quiséssemos Mas sim Estou perfeitamente A porto consigo Bom Deixem-me dizer Ouvintes da Provaral Que o nosso convidado Tem então este livro Que se chama O Médico da Casa Já o perceberam Está em primeiro lugar No top de vendas Em Portugal Sabemos essa notícia Aqui em primeira mão Neste programa Num dia Em que estamos de volta Eu e o convidado Amanhã já teremos aqui A Diana Duarte Deixem-me só dizer Que este livro Divide-se por Alguns capítulos O primeiro É dedicado ao alto risco Do infarto ao AVC As doenças Cerebro-cardiovasculares Aliás Nunca como agora Tivemos Tantas pessoas Conhecidas Que foram afetadas Por episódios similares Morreu Marilson Abreu O Gerson Amora Está em dificuldades Muitas pessoas Que parecem-se sofrer De episódios semelhantes Depois Dedica aqui Uma grande parte A gente A gente Deslipidémias Deslipidémias Ainda bem que eu disse Que eu ia dizer mal Deslipidémias Ou seja O aumento do colesterol E dos triglicéridos Também Isso é deslipidémias Depois A obesidade O cancro E as doenças oncológicas Que já aqui falamos De certa forma E também Da saúde mental Curiosamente Eu acho que vou começar Pela última Vamos fazer ao contrário Acho que sim Vamos embora Vamos fazer ao contrário Olha A pergunta que eu lhe faço É Acho que já não há dúvidas Nenhumas Que a pandemia Veio A afetar-nos A todos Não é? Sem dúvida Muitas pessoas Que têm estados depressivos Ansiedade Eu próprio acho que Comecei a sofrer agora De ansiedade Sinto isso Sinto isso O que é que Está a acontecer Porquê é que isto Está a acontecer Alvim Essa questão é indiscutível Repare que Neste meu capítulo Da saúde mental Eu digo aqui Enfim Numa caixa O panorama da saúde mental Em Portugal E digo o seguinte Se me dá licença Mais de Um em cada cinco portugueses Sofre uma doença Do foro psiquiátrico Portanto Cerca de 23% O que deixa o nosso país Num triste Segundo lugar A nível europeu Logo atrás Da Irlanda do Norte A Irlanda não está em primeiro É verdade Está em primeiro Não é em primeiro Como eu Porque eu estou em primeiro Em vendas Mas a Irlanda do Norte Está em primeiro Em perturbações Do foro mental Bom Ontem iam-nos ganhando Se não fosse o nosso 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 Um querido Um querido Bom Colando Uma doença Sim Tive sempre Falando 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 de tal Tem a sua Próstata Felizmente Nunca contraí Já fiz as minhas Vacinas Já fiz Digamos A análise Em relação A imunidade Portanto Tenho uma imunidade Neste momento Em relação A Covid Vale o que vale E já agora Que estamos aqui Em conversa solta É importante Percebermos Que a vacina A qual eu defendo Atenção Eu defendo a vacina Defendo As vacinas No geral Ok A vacina Não é Completamente Tranquila E eficaz No que diz respeito Ao alvio Ou eu próprio Contrairmos a Covid Ou até transmitirmos A Covid A terceiros Agora O que a vacina Se pressupõe É que uma vez Eu infetado Vou ter uma doença Menos grave E isso é Já Só de per si Extraordinariamente Importante Portanto Se me perguntar Como é que eu vivi Este período Olhe Uma das consequências Imediatas Foi a minha preocupação Com o atraso Das cirurgias O atraso Do diagnóstico Das doenças cancerosas O atraso Também Digamos Houve muitos serviços Hospitalares Que foram substituídos Por enfermarias Dedicadas à Covid E portanto Muita coisa Ficou para trás E o livro Começou a surgir Dentro deste âmbito Ou seja Nós temos necessidade De continuar a olhar De uma forma Muito acutilante Para estas doenças Importantíssimas O cancro A obesidade A hipertensão A tal deslipidémia Porque são realmente As grandes doenças Da civilização Deixem-me só dizer Ouvintes da Provaral Que hoje Já o perceberam Não temos o Whatsapp O nosso adorado Whatsapp Mas amanhã Ela está de volta Contudo Se quiserem fazer uma pergunta Podem Podem fazê-la por escrito Usem o nosso Facebook Instagram Deixem-nos uma pergunta Para o nosso convidado de hoje Que se chama José Carlos Almeida Nunes E que se tornou Numa figura televisiva Quem é o seu Julio Isidro? José Carlos Almeida Nunes Quem é o meu Julio Isidro? Quem é o seu Julio Isidro? Quem é que foi a pessoa Que descobriu para a televisão? Olha Eu comecei A ir à televisão Com alguma frequência Através de uma querida amiga Jornalista Que é a Palmeira Correia Que eu chamo A minha partner E que na realidade É uma senhora Enfim Que é uma jornalista Com larga experiência Que leva Eu diria 80% dos médicos À televisão E as coisas correram bem Leva 80% dos médicos À televisão? Sim, sim Porquê é que falhou aquele canal O Canal Saúde? Tinha tudo para correr bem, doutor? Não faço a mínima das ideias Juro Não sei Acho que o meu colega Até estava a criar ali Uma situação simpática E agradável Mas olha Não sei Eu penso que houve ali Mudanças de Enfim De comando Ah Não sabia disso Acho que passou mais por aí Percebe? Está bem, está bem Depois A minha amiga Também a Cristina Amaro A minha amiga agora Enfim Lançou-me num programa Que nós chamávamos O Nosso Médico É aquela Enfim Como se sabe É também uma jornalista Que é produtora Das Imagens Marca Isso E portanto A partir daí Eu já tinha um traquejo Muito grande Em fazer conferências Para colegas Enfim A minha vida Apada A minha vida clínica Ver doentes Também tive sempre Uma função muito importante Do ponto de vista Pedagógico E didático E portanto Fazer conferências Para colegas E juntando Uma coisa com a outra Eu já tinha Alguma facilidade Na comunicação E penso que a partir daí As coisas construíram-se Com facilidade Como é que lida com a dor E o sofrimento? Doutor? Hoje em dia Menos mal Mas às vezes Muito mal Essa sua pergunta É profunda E atirou-me logo Para Digamos Para o meu interior Da emoção Quando comecei E julgo que a maior parte Das pessoas que trabalham Com saúde A vida médica Ver um doente Correr Ver uma situação Que não conseguíamos tratar Era altamente constrangedor Era uma situação Para nós Para mim Para nós Para nós Posso falar no plural Era uma situação intolerável É claro que os anos E a repetição Dos factos Tornam-nos Eu não diria insensíveis Mas tornam-nos Mais realistas E percebemos que Há situações Que são inevitáveis Agora Há situações Que são tão Frontais Que são tão Difíceis De nós controlarmos Controlarmos Do ponto de vista Da nossa própria emoção Que a dor Do outro É também Transmitida Com muita facilidade Sem filtros Portanto Há situações Mesmo assim Ao fim destas décadas De experiência E de vivência médica Há situações Que me tocam Muito E que ficam E que ficam Muito marcadas Doutor Pergunta Outra vez Emboraçosa Estou aqui A dificultar-lhe a vida Eu sei que sou Não, não Com todo o gosto Concorda ou não Com a eutanásia? Ops Eu vou lhe responder Se quiser que eu responda Por carta? Sim ou não Não, não, não Direto Sim ou não Vamos ver Eu aceito Que há pessoas Que estão numa situação De vida Tão difícil Repare A eutanásia Ou alvinha Vê se eu consigo Passar esta mensagem A eutanásia De per si A eutanásia De per si Ou seja Eu pegar Num produto injetável Inocular No soro Ao doente Para lhe finalizar a vida Sinceramente Eu não conseguia fazê-lo Portanto Independentemente De eu estar A favor ou contra Isto não tem nada a ver Com a religião Nem com o Papa Nada disso Tem a ver com a minha personalidade Eu não conseguia fazê-lo Não conseguia pegar numa seringa Com o produto do dente Fosse ele qual fosse Claro não vou falar de produtos Era o que faltava E fazer terminar a vida Mesmo do indivíduo Que esteja moribundo De uma forma muito difícil Agora Perante um doente Que está numa situação Médica muito complicada Com enorme sofrimento E acima de tudo Sem expectativa De cura e de melhoria Eu aceito Nesse doente Fazer os mínimos Indispensáveis Se é um doente Com uma dor profunda Ok Façamos a morfina Que for necessária E julgo Alvim Que isto já é feito Na nossa prática clínica Com alguma Regularidade E isso sim Eu admito perfeitamente Depois Mas isso não vai dar ao mesmo Não Não porque são coisas diferentes Repare Uma coisa é eu pegar Não vai não Não Alvim Não vai Uma coisa é eu pegar Num produto E administrar A um doente E sabendo que Ao fim de 5 ou 10 minutos O doente Enfim Teve o seu último suspiro Porque inoculei Aquele medicamento Certo? A outra coisa é Eu deixar Que as coisas Tenham um curso natural E não estar ali Digamos Com atitudes médicas Atitudes desajustadas Face à realidade Do doente Eu penso que são duas situações diferentes Agora Repare Isto Eu respondi-lhe Do ponto de vista afetivo Do ponto de vista emocional Porque A resposta Do ponto de vista Digamos Pragmático Se quiser Se sou a favor Ou contra a eutanásia Eu vou lhe dizer Tenho muita dificuldade Muita dificuldade Em me expressar Desse ponto de vista E vou lhe dizer Porquê também Não passa Por uma questão ética Não passa também Por uma questão religiosa Eu não estou a dizer Que sou religioso Crente ou não sou Não estou a dizer isso Não passa Por estes parâmetros Passa sim Porque eu acho Que a instituição De eutanásia De uma forma sistemática Pode ser também Uma arma muito perigosa Ok? E num país Como a Suíça Por exemplo Onde a eutanásia É praticada Com alguma vontade A morte programada Mesmo em pessoas Que não estão Em fim de vida Não seria a primeira vez Que acontecia O seu medo É que exista Uma espécie De normalização Se quiser Se quiser Mas isso não aconteceu Com o aborto Parece que eu estou aqui A defender a eutanásia Não, não, não Não aconteceu com o aborto Mas a verdade é que Só estou a fazer De advogado de diabo também Não, não, não Não aconteceu com o aborto Você Como um homem inteligente que é Isso fez-se Na sua expressão de olhar Você quer ver isso No meu olhar Não, não Mas fez um comentário Pertinente Não aconteceu com o aborto Eu penso que não É verdade Não houve uma normalização Não, não É verdade É mais um comentário Mais uma chega Para a discussão Sem dúvida De uma forma muito pragmática E direta Sabe que eu sou amigo De um amigo seu Temos um amigo em comum Opa, então O Paulo Castanheiro O Paulinho O meu grande amigo O seu grande amigo E o Paulo tem duas filhas Uma delas também Uma grande vedeta Uma delas é uma grande vedeta A Pilar Que é muito sua amiga Que eu também sei É verdade Gosto muito Da Pilar Depois tem a Caetana Que é mais novinha Mas a Pilar É muito fã Do meu amigo Alvi Ok Maravilha Entre concelhos E os meus pais vivem Vivem no Porto E eu vivo aqui em Lisboa Quase Há muito tempo E eles apanharam os dois Covid Apanharam os dois Covid Seus pais Sim E eu pedi ao Paulo Castanheira Para Para lhe pedir a si Dois medicamentos Na altura O doutor Davam os medicamentos Os pais do Castanheira Também tinham tomado Isso E eu mandei esses medicamentos Para os meus pais Aquilo que é que tinha Não Ouça Não tenho qualquer Não tenho qualquer tipo De constrangimento Em falar sobre Mas antes de falar Propriamente desse medicamento Ou desses medicamentos Deixe-me dizer-lhe uma coisa Que é importante E que me angustiou muito Durante o período da pandemia Nós Estupidamente E não estou a dizer Nós portugueses Nós médicos Estupidamente Ficamos Ganhamos esta filosofia De o indivíduo Contrair o Covid Fica em casa Ok, muito bem Está sem sintomas Se tiver febre Toma Berneron E mais nada Isto é um disparate Uma estupidez Hoje felizmente Que nós Já consciencializamos Que somos capazes De fazer uma terapêutica Muito importante E numa grande maioria Dos casos Evitar que o doente Chegue ao hospital Porque aconteceu Em inúmeros casos Mortes que eram evitáveis Não tenho dúvida nenhuma Em afirmar isto Com toda a redundância Houve pessoas Que se fossem tratadas Digamos atempadamente No seu domicílio Ok Teriam oferecido Salvas dos cuidados intensivos E muitos deles Também da morte Portanto Algumas pessoas Quando chegaram ao hospital Já iam numa situação Extrema Porque Alguns casos de Covid O agravamento Não foi geométrico Foi Digamos Foi exponencial Foi de um momento para o outro De uma hora para a outra Foi engulpante Uma coisa impressionante Bom Portanto Esta é uma questão Muito pertinente E desde sempre Que eu E muitos colegas meus Também Que tratamos a Covid Mesmo no seu domicílio O que é que nós utilizamos Acima de tudo Uma série Digamos De produtos De suplementos Se quiser Que não vale a pena Estar aqui Muito a falar sobre eles Mas desde Um doente Com um nível bom De vitamina D Um doente Com um bem apetechado De zinco Provavelmente E há estudos sobre isso Tem menos probabilidade De ter uma doença grave Comparado com o outro Que tem níveis baixos Por exemplo De vitamina D Mas utilizamos Os corticoides Ok Mesmo a nível domiciliário E utilizamos também Um produto Que tem sido Muito negligenciado Que é a ivermectina Não tenho qualquer vergonha Em falar da ivermectina Pelo contrário A ivermectina É um produto Que há alguns colegas Provavelmente Que se me vierem a ouvir Dirão assim Lá está aquela besta A falar daquilo Ok Não faz mal Não me importa ser a besta Que estou a falar disto De qualquer das formas A ivermectina É um produto Que deu dois prémios Nobel à medicina É um produto É um antiparasitário É para os piolhos É sim senhor Mas é um produto Que por ser muito barato É filho de ninguém E portanto Não interessa também Que este produto Seja comercializado E conhecido devidamente Agora Que há muitas situações Que nós conseguimos Resolver com ele Conseguimos Também não estou a dizer Que todos Que a ivermectina Que é pó para toda a colher E que a vida acaba ali O que eu estou a dizer É que foi um produto Que foi muito negligenciado Compreende Por razões Do foro comercial E razões Do foro do interesse Financeiro Das big pharma Sem dúvida nenhuma De maneira que Provavelmente os seus pais Foi o que fizeram Foi uma miscelânea De medicamentos Se calhar cortisona E também ivermectina Muito bem O nosso convidado De hoje Já o perceberam Chama-se José Carlos Almeida Nunes Tem este livro Que se chama O médico Da casa A prova oral É muita ficha É buéda 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 ficha A prova oral é muita ficha A prova oral é buéda ficha A prova oral é muita ficha A prova oral é muita ficha A prova oral é muita ficha É buéda 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 ficha É muita ficha É muita ficha A prova oral é buéda ficha É buéda ficha A prova oral é muita ficha É verdade, a palavra é muito fixe E está de volta para mais uma temporada E de regresso a estúdio O que muito nos contenta É certo, gostamos deste período Em que ficamos todos em casa A fazer emissão Mas não há nada que se compara A experiência de estarmos aqui no estúdio E pessoalmente com os nossos convidados Bom, dizer então que Agora sim, queria ir para o início Do livro, onde se fala Obviamente E logo no primeiro capítulo Das doenças cardiovasculares As doenças Cerebro-cardiovasculares Assim o escreve aqui Portanto, o infarto ao AVC Que são as mais populares E tudo indica que são as principais causas de morte em Portugal Porque é que isso está a acontecer? Parece que está a acontecer cada vez mais Ou é só em pressão? Não é só em Portugal A doença, digamos, cardiovascular O infarto e o AVC Ainda são a principal causa de morte Nós em Portugal Alvin Temos uma prevalência muito alta De morte por AVC O acidente vascular cerebral Digamos E a sua mortalidade No nosso país Hoje tem vindo a reduzir Por razões várias Mas até há relativamente pouco tempo Nós éramos os campeões da Europa De morte por AVC É um assunto que Digamos, deve ser olhado de vários ângulos Provavelmente, eu costumo dizer isto Nós devemos ter um certo polimorfismo genético Ou seja, é capaz de haver qualquer característica Dos nossos antecessores Sei lá, enfim Passou tanta gente aqui por esta... Nós portugueses, não é? Exatamente, nós portugueses Mas, além disto, somos um país Ainda com um muito elevado consumo de sal E o sal está muito relacionado com a hipertensão E a hipertensão está diretamente relacionada Com o acidente vascular cerebral Portanto, se as pessoas O nosso auditório Se reduzir o sal que consome Para metade Meu querido Alvin Eu venho cá uma vez por semana Olhar para si com todo o gosto E dizer isto novamente às pessoas E eu não me importaria de receber Li Alguros num livro Credível Que deveríamos comer no máximo 5 gramas de sal por dia 5, 6 gramas de sal por dia É o que equivale a uma colher de chá Isso Até porque, repare Muitos dos alimentos que nós consumimos Já têm sal Isso num livro está aqui muito bem Digamos, muito bem analisado Compreendo quais são os truques Que nós devemos fazer Para evitar o excesso de sal E, portanto, nomeadamente os sucedâneos Que nós podemos pôr na comida Mas eu vou ser muito frontal neste aspecto A melhor maneira de nós cortarmos com o sal É cortarmos com o sal Ou seja, habituarmos novamente o nosso paladar A comer com pouco sal Isto é... Ouça, eu lembro-me que em jovem Eu praticava muito desporto Muito exercício físico E, portanto, não comia batata Enfim, os farináceos Os hidratos de carbono evitavam o máximo E então, em vez de batata Comia nabo Ok? Fazia isto Lembro-me desta característica E quando me aparecia uma batata no prato E agora eu gosto imenso de batatas Não estou a falar de batata frita Estou a falar da batata cozida Quando me aparecia uma batata no prato Aquilo tinha um sabor estranho para mim Porque eu já estava completamente formatado Para comer o nabo e não a batata Acreditem, meus queridos, nossos queridos ouvintes Que nós habituamos às coisas O mesmo acontece com o açúcar O café É pá, ó doutor, a vida já é tão amarga E o café sem açúcar é uma chatice Não é verdade Eu hoje não consigo pôr açúcar no café O café se há bem é saber a café Compreendo? E portanto, se nós... Eu não ponho açúcar em nada Em nada Claro Então aquele açúcar refinado Aquilo é um veneno Sim, isso é uma coisa que acontece Durante muitos anos de bebida café Deixei de beber café Porque era daqueles doidos Que bebia 9, 10 cafés por dia Achei que era capaz de ter um exagero Então cortei radicalmente E não bebi mais café a partir daí Mas... E conseguiu, não sei como A verdade é que... Mas sim, desde muito cedo Que me habituei a beber sem açúcar E depois já não conseguia beber com açúcar Isso Doutor, mas não acha que... E isto é uma ideia muitas vezes repetida neste programa Que nós viciamos as nossas crianças desde o início Nomeadamente com açúcar E que se não o fizéssemos Elas possivelmente nunca o experimentariam E se calhar não tinham necessidade É verdade Sabe que às vezes também há um bocadinho O outro lado da questão Que é a criança que é demasiado E fica aqui esta minha recomendação aos pais Aos pais e aos educadores A criança que também é demasiadamente restringida De certos... Nomeadamente dos açúcares Vamos falar dos açúcares Dos chocolatinhos, dos doces, etc A criança que é demasiadamente restringida Por vezes Quando atinge uma fase à frente da sua vida Não é? Acaba por se desforrar Ou seja, come aquilo que não comeu antes E eu conheço alguns casos desses E o Alvinho se calhar também conhece alguns casos Agora, é evidente que... Para gasto não conheço nenhum Não Para gasto não conheço nenhum É verdade De qualquer das formas Ouça, é evidente que deve ser chamada A atenção da criança Nos primeiros anos de vida Evitar, evitar, evitar Ponto A partir de uma certa fase Dos 4, 5 anos Digamos... E repare que há uma coisa importante Isto é importante o que eu vou dizer Acho eu Se calhar não é Vamos ver Mas eu acho que é importante Vamos ver Vamos ver O doce não deve ser dado à criança como prémio Ou seja, olha Come a sopinha que a seguir comes o quadradinho de chocolate Porque dá à criança a sensação de que o doce é uma coisa muito boa Quer dizer, que é uma recompensa, percebe? E portanto, no nosso cérebro o doce fica estabelecido como sendo o sumo do supra-sumo Não, deve ser dado de uma forma normal Não, nunca como exibido Ou então, fazendo uma inversão psicológica Dando o doce só quando a criança se porta mal Que é É pá Visto que fizeste Vais ser obrigado a comer dois reboçados E a criança vai dizer O quê? Não quero Não, vais comê-los Isso é fantástico, pá É assim Essa ideia é fantástica Eu já ganhei vários prémios Muito bom, muito bom Já ganhei vários prémios A nível internacional Só que aqui em Portugal não me reconhecem isto Não, pois não Nós temos muito disto As nossas verdadeiras grandes cabeças nunca são São conhecidas Em todo o mundo me conhece Não, não, mas ouça Eu vou adotar isso Vamos ver Vamos criar Vamos criar aqui um movimento Um movimento Ok Portanto, psicologia invertida, não é? Isso Estamos a dar boas ideias Estamos a 10 minutos do final deste programa A menos Já o perceberam Hoje estamos aqui com um convidado de luxo O José Carlos Almeida Nunes Que é médico, especialista em medicina interna O médico da casa Figura muito querida dos portugueses E que tem o seu próprio programa na SIC Mulher Que se chama Precisamente o médico da casa Fizemos aqui um cruzamento Entre o nome A ideia foi minha Diga-se passagem Foi também Teve no programa de Cristina Ferrara Sim, sim Fui, aliás Ela está de boa saúde? Sim, eu penso que sim Eu penso que sim Há de estar Ficou com pena quando ela saiu? O Alvin soube alguma coisa dela? Não, nós não temos de falar Não tem de falar Não tem de falar Nem sobre saúde, nem sobre coisa nenhuma Nem sobre nada, não é? Falei poucas vezes com a senhora Não, espero bem E espero Ela é uma mulher muito inteligente E a quem eu desejo Do fundo do meu coração Os maiores sucessos Ficou triste com a saída dela? Fiquei 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 Triste Até porque Acho que Quem é que foi Alvin? Onde é que você anda? Sim, estou aqui Você está a se arregar Agora não me assistiu Agora não apanhei Estou-me a rir Estava a ser mal Mas eu agora não apanhei Eu perguntei-lhe Gosta mais da Cristina Ferrara Ou da Dina Ah, não, não Mas eu respondi-lhe Fiquei muito triste Porque de facto Gostava muito da companhia dela São duas pessoas Completamente diferentes E portanto Sabe que Eu gosto No meu universo De amizades E de amores E de afetos Gosto de ter pessoas Com vários quadrantes Com pinceladas De várias cores E portanto Aqui temos uma paleta Digamos de cores importantes Olha, gosto muito Do João Baião Por exemplo E gosto imenso Da Diana Acho que é uma Uma senhora Uma rapariga Uma mulher Com cultura Que sabe Está muito bem Gosto muito dela É uma Desculpe Diga Concorda que o João Baião Possa ser beatificado? Vou-lhe dizer uma coisa Eu já tinha tido essa ideia Mas Já que o Alvin Me levantou Esta lebre Eu também E este será O segundo movimento Que nós vamos Os dois Encetar Vamos estabelecer Um movimento Para a beatificação Do João Baião Eu acho que é um movimento Que é necessário Absolutamente João Baião Eu não diria O altar Mas a beatificação Eu na próxima terça-feira Vou-lhe perguntar João Que tal ser beatificado? Ele vai Ele não se vai importar Ele não se vai importar Não se vai Mas vamos criar este movimento Dizer que estamos mesmo No final deste programa Ensine-nos mais coisas Que vêm deste livro Estávamos aqui no AVC Claro que se farta De falar do cigarro Não é? Que todos nós Sim, do sal Das gorduras saturadas Há uma coisa que as pessoas Todas querem saber Sim Seja no AVC Seja do infarto miocárdio Para começar A perceber quais são as diferenças Que são os sintomas Os sintomas Como é que eu sei Isso aqui está muito bem explicadinho Como é que eu sei Que estou a ter Um enfarto miocárdio É verdade O enfarto miocárdio O que caracteriza o enfarto É uma dor escrociante Intensa no meio do peito Ok? A dor do enfarto Não há dúvidas Sim, não há dúvidas Mas Atenção Porque por exemplo No diabético Pode ter perturbação Da sensibilidade à dor O enfarto Pode decorrer quase sem dor Ou com uma dor Pouco intensa Ou atípica Às vezes A dor nesta região Dos sangradores O sangrador é o sítio Onde se tirou sangue Para as análises A dor aí A dor no pescoço A dor nas costas Também pode ser Agora A dor acompanha-se normalmente De outros sintomas E eu valorizo muito Também o cansaço É aquela pessoa Que subia a escada Até ao terceiro andar bem E que de repente diz Ah Sr. Doutor Há uma semana Que eu tenho que parar Três vezes a escada Porque canso-me muito Então isto associado A uma dor no peito Ups E sabe o que é que se deve fazer? Chamar o 112 Só 112 Sem dúvida nenhuma Quer da suspeita do AVC É a pessoa Que começa com uma fala Entramelada Perde a força no braço E na perna Ou só no braço Ou só na perna Ok 112 112 Tem mito aquela história Da aspirina Não, não Isso pode fazê-lo até Porque enfim Há situações que não deve Mas de uma maneira geral Se a pessoa trincar uma aspirina E beber um golinho de água a seguir Se for capaz De uma maneira muito geral Há contraindicações Mas em 99% dos casos É bem feito isto Ok Mas o 112 Deve ser acionado Porque há meios Neste momento De a via verde AVC Por exemplo Que permitem resolver E tratar o doente De uma forma muito mais atempada 112 Sem dúvida nenhuma Portanto Os sintomas do AVC É diminuição da força muscular Num braço Numa perna Ou em âmbito Ou em âmbito Alterações a nível da fala Isso Que passa a ser entaramelada Isso Aliás Há relatos de pessoas Que estão a tentar Dizer ao telefone O que é que está a acontecer E já não se percebe E já não se percebe A simetria da face Por queda de um canto da boca Isso Bem como da pálpebra Desse lado Exatamente isso É essa tria Praga Para começar-se deve-se dizer Sempre a diabetes Sim a diabetes Acima de tudo A diabetes tipo 2 Que é aquela A diabetes tipo 1 Aquela que começa na infância Habitualmente Em que os miúdos E depois pela vida fora Necessitam de fazer insulina Sempre A diabetes tipo 2 Que é aquela Que é mais prevalente Mais frequente É daquela rapaziada Que tem quilos a mais Que não faz exercício físico nenhum E nós em Portugal Na população acima dos 50 A 60 anos Temos ou diabéticos Ou a caminhar para tal Quase 1 em cada 2 O que é uma verdadeira brutalidade A diabetes à escala universal Alvim É uma verdadeira praga E portanto é uma doença A diabetes no meu livro Está muito bem falada Muito bem escrita Com todos os medicamentos Enfim Poderá falhar alguma coisa Mas penso que não Que estão disponíveis O que é que fazem O que é que não fazem E também Sabe que Eu acho que isto é muito importante Porque a pessoa informada Vale por 2 Ou vale por 2 neste caso Porque a pessoa é feminina Estava a lembrar-me Que há muitas pessoas Que não dizem a diabetes Mas sim os diabetes Os diabetes E até há quem diga os diabretes Há Há quem diga Há quem diga o castrol Não tem mal nenhum Desde que saibam o que é o castrol Ok Desde que saibam o que é Que são as gorduras no sangue O colesterol E o castrol e tal E desde que tenham cuidado Com o castrol Não há problema nenhum com isso Oh doutor Há uma coisa que tenho que perguntar Diga Eu tenho uma última pergunta Para lhe fazer Que é boa Sim sim É a última pergunta Mas a verdade é que nos hospitais Há sempre aqueles episódios Sim Episódios da breca Sobretudo Que acontecem ali na recepção Sim sim Pessoas Bem A grande maioria desses episódios Que são partilhados São pessoas Como direi isto Que inserem objetos no ânus É verdade Oi Há muitos episódios Sim sim Acontece Coca-colas Nabos Bom Eu não estou a rir dessas pessoas Não não nem eu Porque deve ser uma situação muito constrangedora Então não é Imagina alguém entrar com um nabo Sim Enfiado no rabo Certo E chegar à recepção e dizer Olha eu tenho Normalmente a pessoa que está a brincar com o nabo no rabo E a coisa corre mal e o nabo entra Normalmente não vai à recepção Normalmente vai à urgência Vai à urgência Por causa de um nabo Sim sim Há alvim Há nabos e nabos Valeu Deus Eu vi alguns em São José Não brinco comigo Nabos Garrafas Meu Deus do céu O que é que se diz Alguém que tem um nabo no rabo Que temos que o tirar Percebe? Sim sim E tiramos Com anestesia ou sem anestesia tiramos Sim sim Sabe que Eu estava-me a lembrar disto Que é muito importante Os médicos devem falar uma linguagem clara para os doentes E está-me a lembrar de uma história Que leva 15 segundos a contar E eu vou-lhe contar Sim É de um velhote que vai à consulta E o médico perguntou-lhe Ao fim de uns minutos Se ele tinha disfunção erétil O velhote ficou muito atrapalhado E disse Oh senhor doutor Só um minuto por favor E foi à sala de espera E perguntou à mulher Oh Maria O que é que tu queres homem? Eu tenho disfunção erétil E a mulher respondeu Oh homem não se achas parvo Diz ao doutor Que tu tens EADSE E pronto Última pergunta Tinha-lhe permitido Que tinha aqui uma boa pergunta Não é uma É uma pergunta séria Eu adoro fazer Sim 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 Ninguém quer morrer As pessoas têm medo de morrer Vamos rever As pessoas gostam de viver A grande maioria das pessoas gostam de viver É verdade Ainda bem As pessoas que ouvem este programa gostam muito de viver Mas na verdade há uma coisa que nós temos a certeza absoluta É que um dia vamos morrer Sim Até prova em contrário A partir da vamos todos morrer Minha pergunta Ah as pessoas têm muito medo de sofrerem a morrer Sim Isso é outra coisa A minha pergunta é esta Sendo doutor ou médico Como é que gostava de morrer? Ah isso não tenho dúvidas nenhumas Ah é Diga-me lá Era ouça Deitar-me Adormecer E pronto E no outro dia de manhã Já não acordar Quer dizer eu acho que sim Calminho Tranquilo Com paz e sossego Acho que sim Essas pessoas que morrem assim É tipo morte súbita Sim Sim É morte súbita E acontece com não raridade Percebe? Se a vida fosse justa Convenhamos Se a vida fosse realmente justa Que não é Não Toda a gente morria de morte súbita É verdade Não era? É verdade Sim sim concordo com você Apagava-se pronto É claro que nós médicos temos muita tendência para dizer que Quando há uma falência global de órgãos e sistemas Quer dizer quando a pessoa já está completamente comprometida do coração, do fígado, dos rios, do cérebro Então aí a vida extinguiu-se e portanto a morte é inevitável Mas o problema é o sofrimento, o cortejo de sintomas e de sofrimento que acontece até aí Portanto a morte súbita é uma coisa Olha, há certos doentes do foro cardíaco e respiratório Que eu costumo dizer Não é por graça Mas com alguma acutilância Que essas pessoas têm direito à morte súbita Ou seja Há certo tipo de medicação Que pode ajudar nos sintomas Mas favorecer um bocadinho Não é favorecer a morte súbita Mas pode contribuir para Why not? Doutor, quero lhe agradecer muito o facto de ter vindo este programa Dizer-vos àqueles que o ouviram Que amanhã estamos de volta Esperem para perceber quem é o nosso convidado Mas para já Este que agora aqui esteve Chama-se José Carlos Almeida Nunes É médico especialista em medicina interna Tem um livro que está no número 1 de top de vendas em Portugal E que se chama justamente O Médico da Casa Se gostaram da entrevista tanto como eu gostei Então saibam que têm aqui um bom compêndio Para adquirirem quando quiserem E consolidarem a liderança deste autor No primeiro lugar do top de vendas em Portugal Obrigado Obrigado eu E espero que um dia Daqui a muitos anos Morra de facto a dormir Não, não quero que morra agora Sim, sim Nem muito menos agora Eu depois digo-lhe Está bem? Ok Depois de morrer Não se esqueça Porque nós vamos tentar beatificar o João Baião Isso sim Eu acho que isso era Eu acho que isso era mesmo muito importante Se conseguir Mas vamos estabelecer um movimento nesse sentido Sim, sim, sim Vamos, vamos Ok Sim, sim A prova oral É muita ficha É bueda, bueda, bueda ficha A prova oral é muita ficha A prova oral é bueda ficha A prova oral é muita ficha A prova oral é muita ficha Francisco Guimarães Convocou 23 pessoas para entrarem a jogo O treinador tem que ser o mais completo possível O líder tem que ser o mais completo possível Seja em que área for O resultado é um livro vitorioso Em que cada uma delas fala sobre a sua experiência Mais do que conhecer Perceber o que é que eles me podem Em que é que eles me podem ser úteis para a minha vida Em que é que a vida deles também me pode ajudar De César Mourão ao Banjo Jerónimo De Leonor Beleza a José Mourinho Convocatória Conversas para ir a jogo Cadernetas de cromos Fiz todas E decorava Decorava o clube A altura do jogador O peso Esta sexta-feira Na prova oral Tchau